A tradicional chuva das quatro atrapalhou o início dos trabalhos pela Curuzu. Quando a chuva passou, enfim o coletivo, Lecheva apresentou a sua formação titular. Ricardo Capanema entra no meio campo ao lado de Wanderson. A outra mudança foi no ataque, Kyrus ao lado de Moisés. Thiago Potiguar voltou a sua posição, meio campo. O restante da equipe sem mudança. Foi a formação que treinou e segundo os jogadores, pela conversa que tiveram com o treinador, e aqui vai jogar. A entrada do Kyrus lá na frente, nós vamos ganhar na altura. É sempre bom a gente jogar com um atacante alto no ataque, que é o campo do Zinho Oliveira, um campo muito pequeno. Mas espero que Deus ilumine a gente sábado lá, que a gente faça uma boa partida e que a gente saia com esses três pontos. Quanto aos reforços, Índio até que treinou fisicamente. Marcelinho Paraíba nem deu as caras pela Curuzu. E junto com Índio nem vai aparecer mais. Ambos tinham duas inscrições este ano. Índio pelo Vitória da Bahia e pelo América de Natal. Marcelinho Paraíba pelo Esporte e pelo Barueri. O partido contra o ator jogador, contra o ator baseado no regulamento geral da competição da CBF. Ele diz o seguinte, um clube não poderá incluir em sua equipe um atleta que já tenha atuado por dois outros clubes em quaisquer tais séries do Campeonato Brasileiro da mesma temporada. Nós fomos alertados que havia uma mudança aí, que a CBF estava considerando a Copa do Brasil nesse bolo aqui. Fizemos uma consulta oficial para a CBF e hoje a CBF informou de tarde que realmente a Copa do Brasil consta como está errado aqui, era para colocar a competição nacional e o jogador não pode ser inscrito. Infelizmente os jogadores vão ter que voltar, tá? E o País Santos segue a vida dele e vai procurar os reforços que faltam.